Quem vai se casar de repente ou com tempo suficiente para planejar o casamento dos sonhos não pensa que no dia do sim alguma coisa possa dar errado. Mas pode, então o importante é focar no amor, porque esse nunca erra. Recentemente um vídeo chamou a atenção nas redes sociais. A técnica em enfermagem, Maria de Fátima de Lima, de 31 anos, estava prestes a realizar o sonho de se casar. Mas o que ela não tinha planejado aconteceu. O carro que a levaria para o casamento quebrou na BR-020 em Planaltina, no Distrito Federal. O socorro veio por meio de agentes da Polícia Rodoviária Federal que passavam pelo local e decidiram ajudar a noiva. Apesar do susto, ela disse que foi maravilhoso chegar de viatura à cerimônia e que o acontecido deu um toque único ao casamento. Mais histórias inusitadas para contar do dia do casamento, todos que participaram de algum tipo de cerimônia tem para contar. É um parente importante que atrasa, é um padrinho que cancela a participação horas antes do casamento ou nem avisa. É a energia que acaba, no meu caso, eu disse que não ia tolerar atrasos. E a vida inteira eu disse que eu não iria atrasar. Acabei atrasando quase três horas. Mas nada disso pode tirar o brilho desse dia tão especial. Hoje a gente vai conhecer casais que passaram por cada uma, só que ninguém deixou isso ser mais importante do que o grande dia. O dia do casamento. A Divina Raimunda, de 46 anos, e o José Carlos, de 51, vieram de outros casamentos. Com a solidão batendo as portas, eles se conheceram em 2019. O amor foi sendo construído a cada encontro. Em seis meses decidiram se casar. Tiveram dois meses para organizar tudo. Só que na época, Goiás enfrentava o primeiro lockdown e tudo ficou fechado. Mas e aí? Como preparar tudo? Não foi fácil nem para encontrar um cartório para o casamento civil. Ligou em Aparecida, aí não conseguiu. Aí ligou em outro cartório, aqui também, que eu não me recordo o nome. Não conseguiu. Aí meu esposo pegou e falou, não, então vamos para o interior. Procurar no interior. Porque talvez no interior é mais fácil. Quando nós chegamos lá no interior, foi uma missão Luiz. Aí foi muita exigência lá também, queria o comprovante de endereço. E lá também tinha um outro detalhe. Lá só poderia duas testemunhas. Não poderia convidado nenhum. E eu queria levar. Como que eu ia? Eu queria levar a minha filha, né? Aí fomos para Firminópolis. Também não conseguiu. Aí voltamos para cá. Aí foi onde eu liguei lá no Antônio do Prado, né? Aí eles pegaram e falaram, ó, tem para meu aniversário em outubro. Tem para setembro e tem para outubro. E a gente queria viajar. Não, para setembro. Aí a gente conseguiu agendar lá para setembro, né? Aí ele falou que lá podia duas testemunhas e podia também quatro convidados. Aí eu falei, vai dar certinho. A Divina queria que o marido, que é policial militar, usasse um belo terno. Mas como encontrar aquele dos sonhos com todas as lojas fechadas? Falei, meu bem, nós vamos casar, eu vou casar de roupa normal. Ela, não, não aceito não. Aí ela falou, não, então você vai casar de farda. Falei, meu bem, mas eu já usei farda há 30 anos. Agora no dia de eu casar, eu vou usar farda de novo. Não, mas eu quero a de farda. Eles se casaram às 11 horas de uma manhã primaveril, em setembro de 2020. Será que teve almoço especial para os familiares? O almoção foi tenso. Aí meu bem falou assim, nós vamos comer na churrascaria. Vai sair do casamento, né? Nós vamos para a churrascaria ali no... Na 24 de outubro. Aí quando chegou, falou, não entra criança. Como que eu ia fazer, minha netinha? Não podia deixar, né? Não, então desceu meu esposo e meu filho, comprou marmitex, aí a gente pegou as marmitex e veio almoçar em casa. Em meio a tantas dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19, com cidades turísticas, rodoviárias e aeroportos fechados, a Ludmel também não pôde ser planejada. Tem uma amiga que tem um espaço de bronzeamento, eu sempre faço bronzeamento com ela, né? Ela pegou e falou assim, não, você me fala o dia que você vai casar, no dia seguinte eu não vou abrir o espaço. Ela abriu mão de ganhar o dinheirinho dela na pandemia e você vem para cá para o meu espaço. E você vem para cá e fica com sua esposa aqui. Tem churrasqueira, você pode trazer tudo. É assim que a gente fez. Há quase um ano, dividindo o mesmo teto e os mesmos sonhos, será que valeu a pena tanta correria? Valeu a pena, devido assim às dificuldades e o que manda mais é o amor, né? O carinho, o respeito. Valeu a pena. Né, meu bem? Muito demais. As situações inusitadas em um casamento já começam na festa, não é verdade? Saindo da história da Divina e do Sargento Marinho. Vamos conhecer a servidora pública Natália Gonçalves, de 28 anos, e o outro militar, Wesley Júnior, de 25. Eles se casaram em outubro de 2017, em uma chácara em Goiânia. Ao contrário do que aconteceu no meu casamento e com a maioria das noivas atrasadinhas, neste caso, foi o noivo que perdeu o horário. Tinha acabado de tirar carteira, tinha feito, acabado de fazer 21 anos, então não tinha nenhum tipo de condução, dependendo de aplicativo. Só que aí deu erro no aplicativo e eu não consegui chamar nenhum motorista. Aí começou a chover na hora e eu não queria chegar todo molhado, né? Tive que me abrigar e aí eu liguei para um amigo meu, que também estava um pouco enrolado com a irmã dele. Eu acho que eles pensaram que o casamento não iria começar no horário, mas aí deu certo. Ele conseguiu me buscar, eu ainda tinha que passar em casa para buscar a minha mãe e a minha avó. E aí, no final, deu certo. Se você pensou que apenas a técnica em enfermagem, Maria de Fátima, chegou ao casamento de viatura policial, se enganou. Isso aconteceu também há 40 anos, com a aposentada Maria Lúcia, de 58 anos, quando se casou com o Gilmar Radonizete, da mesma idade. Vocês imaginam, né? 81, chegar de viatura da polícia civil na igreja, o Fusueque não foi, né? Só que, por lá, os imprevistos continuaram. O fotógrafo quebrou a máquina, quase não tem foto, tirou poucas fotos, porque aquelas máquinas de dar corda, assim. E aí, nós começamos, com muito custo, começa o casamento. Aí, meu irmão desmaia em cima do pessoal lá, ele era meu padrinho, caiu, desmaiado. Aí, conseguiu colocar ele num canto lá e continuar o casamento. Eu sei que foi muitas aventuras. Essa reportagem aí me fez voltar no tempo, há quase 40 anos. Um dia tão especial, tão esperado como o casamento, vem sempre cheio de expectativas, responsabilidades, tarefas, regras e sonhos. Daí, colocando tudo no papel, fica fácil entender o porquê tudo isso acontecer. Depois que tudo passa, ficam apenas as histórias para contar para os filhos, netos e para a gente. Afinal, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Afinal, o amor nunca falha. Afinal, o amor nunca falha. Legenda Adriana Zanotto